O peixe-lua gigante de 2 toneladas é fisgado e devolvido ao mar por pescadores. Pescadores encontraram o peixe-lua mamute de 3,2 metros de comprimento e 2,9 metros de largura, o recorde para a região. Um grupo de pescadores espanhóis capturou o peixe-lua de 3,2 metros de comprimento e 2,9 metros de largura e que se pesa 2 toneladas no início de outubro, em 4 de outubro. O animal gigante ficou preso em uma rede de pesca de atum na costa mediterrânea de Celta, na Espanha. O tamanho do peixe-lua é considerado um recorde para a região. Um biólogo avaliou o peixe que só a encontrou nas profundezas do oceano e ele foi devolvido ao mar. O peixe-lua mamute é uma espécie classificada como ameaçada de extinção e não é consumida na Europa. O chefe do laboratório de biologia marinha da Universidade de Servilha, em Celta, explicou que o peixe era pesado demais para a balança de 1 tonelada, que se quase quebrou com o peso do animal. Apesar de normal, a espécie não é rara. Para que fosse libertado, o peixe foi isolado em uma câmara subaquática acoplada ao barco e içado a bordo por um guincho, onde permaneceu fora da água por alguns minutos. Enquanto isso, uma espécie de biólogo fez medições, fotos e amostra de DNA. Segundo os biólogos, o peixe-pé é provavelmente uma mola, alexandrina, uma subespécie do gênero do peixe-lua-mola. Ele tem pele cinza, bordas arredondadas e uma grande cabeça com aparência de pré-histórico.